Corinthians acerta a saída de goleiro e faz contratação importante de atacante velocista se você quer saber de tudo vem aqui comigo de forma rápida e objetiva aqui no canal Jogo Rápido o Corinthians acertou a saída do goleiro, de um goleiro da base, a quarta opção e nesse caso aí acaba de contratar um atacante que já de cara disse não ao Palmeiras Yuri Alberto rejeita a proposta do Internacional, do Flamengo e do Palmeiras e vai jogar no Timão a diretoria do Timão tenta resolver os últimos detalhes para anunciar de forma oficial a contratação do atacante ex-internacional que disse não ao Palmeiras e ao Flamengo Sergei Semak, técnico do Zenit da Rússia, indicou nessa última sexta-feira que Yuri Alberto deixa no caso aí o clube russo, ele vai deixar o clube russo para jogar no Corinthians a negociação que estava avançada foi concretizada e o jogador de 21 anos já aparece como o destino mais provável o time do Parque São Jorge. Segundo o presidente do clube russo a prioridade do jogador e seu empresário por enquanto é jogar em outro clube fora do país por conta da guerra. O jogador chega ao Corinthians por empréstimo de um ano até junho de 2023 o Internacional ex-clube de Yuri também foi um concorrente. O jogador foi vendido ao clube o Zenit no final de janeiro desse ano por 25 milhões de euros, cerca de 149 milhões na ocasião de reais. foram 14 jogos disputados e 6 gols marcados. O jogador deve ser anunciado oficialmente na próxima segunda-feira entre o jogador e o seu staff e o clube já está tudo ok, só falta a assinatura do contrato. Enquanto um chega, o outro sai. O Corinthians anunciou que nas próximas horas vai ter uma baixa no elenco trata-se do quarto goleiro que nesse caso vai jogar no clube do chip. Guilherme Castellani de 22 anos tem contrato com o Timão só até o final do ano. Segundo, Rodrigo Varanda, um volante também relacionado ao Chapecoense tem o mesmo destino. Um dos reservas de Cássio no Corinthians, o goleiro Guilherme Castellani conhecido internamente como Pesão, vai deixar o clube agora na janela do meio do ano a partir do dia 18 de julho. Com o contrato até 31 de dezembro, ele recebeu uma proposta do futebol do chip. Vai jogar lá no Chiprão em 2022. Ele acertou as bases salariais e aguarda a liberação do Timão. O clube que fez a proposta no caso é o Aquiritas Cloracas, recém promovido a primeira divisão do país. A tendência é de que o Timão libere o jogador nas próximas horas, mantendo uma porcentagem de olho numa futura venda. O Aquiritas também negocia com outro jogador revelado na base do Timão o volante emprestado para a Chapecoense, Rodrigo Varanda. Com o Matheus Donelli e Ivan disputando vaga de segundo e terceiro goleiros, Guilherme perdeu completamente o espaço no grupo corintiano. Há ainda Carlos Miguel contratado do Inter em 2021 como opção. Formado na base do Corinthians, Guilherme não chegou a estrear com a camisa do Timão no time de cima. Ele foi titular da equipe na Copa São Paulo de Júniors. Em 2020, a negociação é conduzida pelo agente Evandro Luiz Pereira, que vê a oportunidade no Chipre como uma porta de entrada para o futebol, do jogador para o futebol em algum clube da Europa. Essas aí no caso são as duas negociações do Timão. A gente em breve vai trazer quem pode sair, quem pode chegar, as novidades e curiosidades do futebol e também do Timão aqui no canal Jogo Rápido. Daqui a pouco eu volto, não sai daí não, se inscreva no canal, ative o sininho e vem junto!